Salve, salve, amigos do Astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre a descoberta do exoplaneta do tamanho de Júpiter, orbitando uma estrela muito parecida com o Sol, feito por uma equipe liderada por astrônomos brasileiros. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Embora a semana seja toda ela dedicada a Plutão, a chegada da New Horizons em Plutão, a astronomia, a astrofísica, as outras áreas da astronomia não param, obviamente, porque as descobertas continuam sendo feitas, os observatórios continuam trabalhando. E, com isso, uma descoberta chamou muita atenção de todos nós, principalmente nós aqui no Brasil, pois um exoplaneta foi descoberto em torno de uma estrela muito parecida com o Sol e que esse exoplaneta é muito parecido com o Júpiter e o mais legal para todos nós, que foi uma descoberta feita por astrônomos brasileiros ou por uma equipe de astrônomos liderada pelos astrônomos brasileiros do IAG da USP em São Paulo. E o legal de falar dessa descoberta, principalmente para mim, são três motivos. Primeiro, porque é uma descoberta feita pelo pessoal de uma equipe liderada pelo pessoal do IAG, onde eu estudei, estudei geofísica lá no IAG, então é um orgulho vir aqui falar do pessoal de lá fazendo grandes descobertas. O segundo motivo é que é uma descoberta feita por astrônomos utilizando os telescópios do ESO e por isso que a gente deve sempre reforçar e ressaltar a importância de um acordo efetivo, concretizado e realmente funcionando entre o Brasil e o ESO, porque isso ajuda muito a astronomia brasileira. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é porque o exoplanetas é um tema fascinante na astronomia atualmente. Descobrir planetas em estrelas que não sejam o Sol é algo espetacular. Descobrir coisas aqui no Sistema Solar já é algo sensacional. Quando a gente descobre um exoplaneta em outro sistema ou um sistema planetário não muito longe, um sistema planetário parecido com o nosso é algo realmente fascinante. Então o que essa equipe, na verdade, de astrônomos fez? Eles descobriram, eles usaram o telescópio de 3.6 metros do Observatório de La Silla, no Chile. E nesse telescópio, nesse observatório, existe um instrumento chamado HARPS. É um instrumento dedicado a caçar exoplanetas. Ele caça exoplanetas usando uma das técnicas que é por velocidade radial. Usando esse telescópio, essa equipe é especialista em observar estrelas parecidas com o Sol procurando sistemas planetários nesse tipo de estrela. Então eles apontaram para uma determinada estrela e lá eles conseguiram descobrir um exoplaneta que tem o tamanho muito parecido com Júpiter ao redor de uma estrela que é muito parecida com o Sol. A estrela onde foi descoberto esse exoplaneta ela chama-se HIP 11-915-11915. E o planeta descoberto, ele não só é muito parecido com Júpiter em massa, mas ele orbita a estrela a uma distância muito parecida na distância que Júpiter orbita o Sol. Então é um sistema aí que tem características muito especiais. Outro ponto que faz esse sistema se parecer muito com o Sistema Solar é que a estrela desse sistema ela não só parece com o Sol em massa, em luminosidade, mas ela também tem praticamente a mesma idade do Sol. Juntando esses fatores todos a gente tem o que os astrônomos chamam do melhor análogo ao Sistema Solar. É um sistema planetário muito, mas muito parecido mesmo com o nosso Sistema Solar apresentando uma estrela da mesma idade que a do Sol com a mesma massa que o Sol e um planeta do mesmo tamanho de Júpiter orbitando essa estrela a uma mesma distância que Júpiter orbita o Sol. E por que tudo isso aí é importante? Existe todo um esforço dos astrônomos hoje para encontrar um planeta muito parecido com a Terra um exoplaneta gêmeo da Terra. Para isso eles precisam encontrar condições parecidas com a que tem no Sistema Solar. Existem hipóteses que dizem que Júpiter é um dos responsáveis pela Terra existir aonde ela existe e ter as condições apropriadas para a vida. Primeiro porque Júpiter funcionou como um filtro de cometas e de asteroides não deixando que esses grandes corpos chegassem a se chocar com a Terra eles eram atraídos pela gravidade de Júpiter e batiam ali em Júpiter eram engolidos por ele e segundo a atração gravitacional de Júpiter e o jogo de gravitação que ele faz em todo o Sistema Solar faz com que a Terra fez com que a Terra permanecesse a uma distância especial do Sol colocando ela no que a gente chama zona habitável aonde a água existe em estado líquido e por isso fez com que a vida pudesse florescer meio que sem problema aqui no nosso planeta. Como eu disse esse grupo de pesquisa ele é especialista em procurar sistemas planetários em estrelas parecidas com o Sol essa descoberta mostra que eles estão no caminho num caminho muito certo e além disso mostra que cada dia que passa com os instrumentos que existem com os telescópios que existem a gente está cada dia mais próximo de descobrir o que os astrônomos chamam de Terra 2.0 ou Sistema Solar 2.0 que seria uma segunda versão do Sistema Solar. Em todos os exoplanetas já descobertos a gente descobre planetas igual a Júpiter mas às vezes eles estão muito perto às vezes eles estão muito longe às vezes a estrela que ele orbita é muito pequena às vezes a estrela é muito quente é muito grande então esses sistemas para o que essa equipe e para o que muita parte boa parte dos astrônomos procura esses sistemas são descartados porque precisam ter as condições aí parecidas com as encontradas no Sistema Solar então cada dia que passa essa pesquisa só vem mostrar que a gente está cada dia mais perto de encontrar a chamada Terra 2.0 ou Sistema Solar 2.0 além disso essa pesquisa ressalta a importância do acordo feito com o do Brasil com o ISO é muito importante que esse acordo esteja em vigor esteja correndo tudo bem seja concretizado de maneira correta porque mostra que os astrônomos brasileiros tendo acesso aos instrumentos de ponta ao estado da arte da astronomia hoje observacional muito provavelmente eles vão continuar fazendo descobertas espetaculares como essa anunciada essa semana então mesmo numa semana totalmente dedicada a Plutão a astronomia mostra que é uma ciência realmente espetacular uma descoberta aí de grande porte uma descoberta super importante para as intenções dos astrônomos e dos cientistas foi feita nessa semana não teve toda a atenção nada aqui que foi feito essa semana na astronomia teve tanta atenção e por isso que eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para vocês para deixar registrado aqui no canal que a gente não pode esquecer desses feitos até no astronomia ao vivo no hangout que a gente fez a gente chegou a comentar sobre isso então eu queria aproveitar esse vídeo aqui para deixar os parabéns a toda a equipe ao professor Jorge Melendres lá da USP um dos líderes um líder da equipe que fez essa descoberta deixar o parabéns aqui deixar o sentimento de orgulho que a gente tem toda vez que a gente vê uma descoberta dessa e como eu falei no começo para mim é mais legal ainda porque eu estudei ali no IAG então eu queria deixar um abraço para todos os professores todo mundo que participou dessa pesquisa e dizer que nós estamos aí torcendo para que tudo dê certo no acordo e em tudo mais muito bem pessoal então esse era o vídeo que eu queria trazer aí da descoberta do exoplaneta parecido com Júpiter feito pela equipe liderada por brasileiros espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem um joinha aqui nesse vídeo escrevam nos comentários compartilhem o vídeo nas redes sociais favoritem esse vídeo e se inscrevam no canal todas as pequenas ações são rápidas para vocês mas para a gente que vem aqui fazer vídeo só ajuda só motiva a gente vir aqui criar conteúdo gerar esse conteúdo gravar o vídeo e trazer essas informações para vocês é muito legal conversar sobre astronomia passar essas informações espero que todos estejam gostando deixem aí nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso e mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui e você acabou de assistir Obrigado.